Janiel Pires, Janiel Pires, triunfa Vem forró pra ser bom, tem que amanhecer o dia Chama as amiguinhas e vamos pra putaria Tô pro dançar com o Eric e eu danço com a Paulinha Agora vem mexendo, vem fazendo a tremidinha Vai treme, treme, fecha budinha Cara de debochada e cara de safadinha Treme, treme, fecha budinha Cara de debochada e cara de safadinha Arroja e dança e vai É porrozão pra dançar, é pra curtir, é pra beber Vem forró pra ser bom, tem que amanhecer o dia Chama as amiguinhas e vamos pra putaria Tô pro dançar com o Eric e eu danço com a Paulinha Agora vem mexendo, vem fazendo a tremidinha Vem forró pra ser bom, tem que amanhecer o dia Chama as amiguinhas e vamos pra putaria Tô pro dançar com o Eric e eu danço com a Paulinha Agora vem mexendo, vem fazendo a tremidinha Vai treme, treme, fecha budinha Treme, treme, fecha budinha Treme, treme, fecha budinha Cara de debochada e cara de safadinha Treme, treme, mexe a budinha Treme, treme, mexe a budinha Treme, treme, mexe a budinha Cara de debochada e cara de safadinha Meu parceiro João Aderson Cedês Arrocha em dança e vem Bora aí o da Alvorada, a Mãe Gessina E o Amarafrião bom Bora o Lourão do Riachão Jonas, não botam peças